Alô meus amigos do Youtube, olha eu aqui novamente, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje estou trazendo para os senhores uma belíssima cédula de Mil Cruzeiros de Pedro Álvares Cabral. Ela foi lançada no ano de 1943, positivo, ano de 1943, dentro da época da Segunda Guerra Mundial. Então eu vou mostrar em catálogo atualizado que esta cédula é muito importante, não só para colecionador, como para qualquer pessoa. Que tem muitas séries dessa cédula da primeira estampa, com excelentes valores. Porque veja bem, muitas cédulas dessas, os soldados brasileiros acabaram levando para a Alemanha, para a França, para a Itália. Ela se espalhou pelo mundo, não só ela como algumas dessa época. Então algumas séries praticamente não existem. Muitas se perderam, muitas se rasgaram. Só que tem muita cédula ainda guardada nesse Brasil afora, gente. Então, gente, vamos dar uma olhadinha. Em gaveta, em armário, geralmente a pessoa da antiga guarda junto com documentos de escritura de terreno, de casa, de apartamento. Mas a pessoa bota lá um livrinho antigo, essas estantes antigas. Vai lá dar uma olhadinha, vai passando de repente dentro de um livro, acha. Uma vez uma senhora me deu uma cédula aqui de 5 mil réis, que ficou um ano, mais de quase sete décadas dentro de um livro. A nota está perfeita de 5 mil réis. Então, muitas dessas aqui também tem. Então eu vou passar aqui no catálogo atualizado. Eu vou abrir a página do catálogo e vou parar aqui. Quando vocês estiverem vendo o vídeo e tiverem alguma célula, aí pause o vídeo na página do catálogo e tire suas conclusões. Dá uma olhadinha. Vai que de repente tem uma cédula com uma série de valor. Claro, é difícil encontrar flor de estampa, mas aqui tem valores de cédula soberba. Até mesmo o NBC que tem o valor de mercado. E é uma cédula de fácil aceitação. Você pega uma cédula dessa, claro, você não vai levar num banco para trocar. Você vai botar na OLX, Mercado Livre. Através do Facebook, você descobre contato com muitos colecionadores. É uma dica que eu estou dando. No Facebook, você entra em contato com muitos colecionadores. Se você levar numa numismática, de repente uma cédula que vale mil reais, eles vão querer pagar menos da metade, porque eles querem comprar para revender. Então tenta ir direto no público-alvo. Qual o público-alvo? É o colecionador novo, antigo. Tem muita gente antiga que não tem cédula dessa aqui. Ok, pessoal? Eu vou passar o catálogo aqui, mas antes queria uma ajudinha, por favor. Não deixe de se inscrever no canal. Acione o sininho. Que às vezes o pessoal diz assim, Ah, mas eu me inscrevi no seu canal, mas eu não recebo vídeo. Cadê seus vídeos? Tem que acionar o sininho. Ok, pessoal? Aí sim, todos os vídeos que eu vou colocar, vocês vão receber. E também, mais uma ajuda, dá aquele likezinho, aquele joinha para o teu canal do Amigo sempre ativo. Compartilha com parentes, com amigos, com vizinhos, todo mundo. E deixe seus comentários, tudo será bem-vindo. Terem imenso prazer em responder a todos. Agora eu vou dar uma parada aqui, vou botar o livro. Cabral não precisa falar muito de Pedro Alves Cabral. O cara que descobriu o Brasil, o 22 de abril de 1500. Com as três, Caravela, Santa Maria, Pita e Nina. Chegou em Porto Seguro, na Bahia. Ok, pessoal? Então quase todo mundo sabe. Estou só relembrando rapidamente quem foi Pedro Alves Cabral. Então eu vou pausar aqui e vou colocar o livro, né? O catálogo atualizado. Então está aqui. Mil Cruzeiros, de 1943 a 1960, primeira estampa. Tá? Então está aqui. Vou pegar apenas a cédula pra mostrar que não é uma cédula falsa, ou é um recorte jornal, ou... Uma coisa estampa e revista. É original. Você trabalha com coisas originais. Então eu vou puxar aqui embaixo, onde eu falei, ó. Aqui dá pra ver, ó. Quando você estiver vendo esse vídeo, é só pausar o vídeo. Né? Nessa página. Pausa aqui, aí está aqui, ó. Todas as séries que tem valor. Tem uma aqui, ó. A luz de estampa vale bastante. Mas até soberba. No caso a minha aqui é soberba. Só que a minha, infelizmente, não está inserida aqui em nenhuma dessas. Essa cédula minha aqui vale R$60,00. Aqui, ó. Tem soberba que vale R$1.000, R$2.000, R$500, R$600, R$500, R$500, É só buscar a série. É só buscar a série aqui, ó. Essa série aqui, por exemplo, é de R$231,00 a R$330,00. Está vendo? R$400,00 em MBC. Ok, pessoal? Então, vale a pena ir à caça dessa cédula aqui do nosso amigo aqui, Pedro Álvares Cabral. Vou botar a cédula aqui novamente. Sai na fotografia. Então, está aí, Pedro. Espero aí que todo mundo tenha gostado. Eu geralmente procuro passar coisas importantes, né? Porque existe no Brasil e muita gente aí, às vezes, está precisando de um dinheiro a mais, né? Ou com alguma coisa aí para pagar. E, de repente, dentro de casa está a solução. De repente, tem uma cédula dessa do avô, do pai, ou de um tio, entendeu? Guardado lá. E, de repente, tem uma cédula aí que vale aí R$1.000,00 às vezes. Ok, pessoal? Então, obrigado pela atenção dispensada. Forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.